E agora o assunto é música. Compositor, cantor e arranjador, Marcelo Delacroa tem dois discos independentes gravados. Além de várias parcerias, foi responsável por trilhas para teatro, dança e cinema. O Marcelo esteve aqui no Estação Cultura para tocar e também para um bate-papo inédito, que você confere agora. Vira o tempo e o meu peito, abrigo o trovão, a tempestade do verão em mim. Um toró tomba na terra, varrendo o varal, um céu de chumbo pisa o chão. Relampejou ao longe, é hora do tambor, é hora de fechar janelas e entrar. Ficar imaginando o carão que vai passar. Chove agora em Porto Alegre, o céu desabou, a pedra da estação solar trincou. No teu seio de cidade, o cheiro do chumbo pisa o chumbo pisa o chumbo pisa o chumbo pisa o chumbo pisa. Ficar imaginando o clarão que vai passar. Alegre o chumbo pisa 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 o ch A CIDADE NO BRASIL A trajetória musical começou aos 14, 15, 16 anos Quando o adolescente é picado pelo mosquito da música E aí não tem mais jeito Segue perseguindo esse sonho Que passou pela faculdade de música Passou pela escola de música da OSPA antes Para buscar informações e conhecimentos musicais E depois muito aprendizado com os colegas músicos Com os trabalhos que participei Aprendendo no andar da carroça Então aí são três discos individuais Antes disso tinha um disco de música instrumental Com o grupo Quebra Cabeça O disco com o Bando Barato para Cachorro, Adriana Marques Então depois me lancei na carreira solo e três discos O primeiro, Marcelo Delacroix, em 2000 O segundo, depois do Raio E o terceiro, agora mais recente, em parceria com o uruguaio Dani Lopes Canciones cruzadas Então a gente chega numa etapa da vida em que começa a ver A semeadura dar frutos As coisas começam a ficar mais tranquilas E se a gente soubesse disso na adolescência Que as coisas um dia ficam mais tranquilas A gente não se angustiava muito Mas também é a maneira que a gente tem De arrumar motivação para ir atrás das coisas que a gente quer Ela passou precisamente por ali Antes da noite perfumar Depois da lua se exibir Precisamente depois da chuva evaporar Antes do bloco me tragar Da ladeira até o mar Precisamente depois de eu me apaixonar Antes mesmo do primeiro olhar Ela passou precisamente por ali Antes da noite perfumar Depois da lua se exibir Precisamente depois da chuva evaporar Antes do bloco me tragar Antes do bloco me tragar Da ladeira até o mar Precisamente depois de eu me apaixonar Antes mesmo do primeiro olhar Precisamente muito mais depois Quando a esquina nos partiu em dois Em duas ruas Em dois cordões Em dois cordões Dois anzóis Fisgando nossos corações E ela às outras Pareceu de afanar E logo emergiu Rainha negra Nos braços da malta que vinha Tonta de samba De éter vapor Precisamente antes Precisamente antes De eu saber quem era Precisamente depois De eu morrer de amor Oh colombina Oh colombina não repete o teu fim Troca o pierrot Por um arlequim Oh colombina não repete o teu fim Troca o pierrot Por um arlequim Ela passou precisamente por ali Um dilema do Rio Grande do Sul É se comunicar com o exterior Então o exterior Seja o Brasil Que às vezes parece tão distante Quanto com os hermanos E aí nessas Nessas relações Com o resto do Brasil E com os amigos uruguaios e argentinos A gente tem a possibilidade De se enxergar Como nós somos Nas nossas semelhanças com eles E nas nossas diferenças Aí a gente começa a ter Consciência daquilo que nós somos E essa parceria com uruguaios e argentinos É algo que não é propriamente recente Muita gente já cruzou a fronteira Mas hoje estamos vivendo Um momento bastante Assim promissor Dessas relações Porque muita gente Está se comunicando Sem que isso tivesse sido combinado É um encontro espontâneo E daí é que eu acho que Vem coisa muito boa daí Eu e o Dani Nos encontramos num show Que fizemos juntos Com o Vitor Ramil Com a Ana Prada Com o Daniel Drexler Em que estávamos eu E o Vitor Ramil Daqui de Porto Alegre E o Daniel Drexler E a Ana Prada Lá de Montevideo E o Dani Lopes Era o pianista do grupo E logo surgiu Uma amizade muito bacana E a ideia de Tocarmos as músicas Do outro Como eu gostaria De tocar aquela tua música Aí o Dani também disse Ah, eu também gosto Daquela outra música Mas pra minha surpresa O Dani começou a me mandar Versões das minhas músicas Lá de Montevideo Versionadas pro espanhol Com um arranjo Completamente diferente Do que eu estava acostumado Aquilo me surpreendeu Me encantou E me provocou Então eu passei a responder Pra ele com Versões das músicas dele E logo O nome já surgiu Espontaneamente Canciones cruzadas Porque essa brincadeira É a música do outro Sobre a visão do amigo Que está do outro lado Da fronteira Estou preparando um disco novo De canções De canções inéditas Preparando um disco Reunindo temas instrumentais Que estão espalhados Nos meus discos E engavetados Alguns que nunca foram gravados Um disco infantil Também reunindo canções Que eu tenho Espalhados em vários trabalhos Um trabalho que está nos encantando Já há vários anos Que é o resgate da obra Do Carlinhos Hartlieb Que tem um documentário Um CD a ser gravado Com músicas inéditas Que ele deixou Que nós recolhemos Um livro com um DVD Encartado E esse CD E partituras E trilhas de teatro De cinema Então muitas coisas Acontecendo juntos Bate os cascos 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 Bota os matungo A bater casco Deboiando as cascas Do feijão Na era Bota os matungo A bater casco Deboiando as cascas Do feijão Na era Bota os matungo A bater casco Deboiando as cascas do feijão na era Bota os matungo a bater casco Deboiando as cascas do feijão na era A era é um curral pequeno e redondo Por isso os matungo a rodeando Vão indo e voltando pro mesmo lugar Bota os matungo a bater casco Deboiando as cascas do feijão na era Bota os matungo a bater casco Deboiando as cascas do feijão na era Eu pego o doancinho, carrego o caspaia Em riba do chão, ficando preteando Só os grãos de feijão Os cavalos encerrados no meio da era São tudo amuntado e obrigado a trotear Sem parar, sem parar, sem parar Sem parar, sem parar, ainda é cansar Sem parar, sem parar, sem parar E por mais que eles marchem no trote Troteando, vão sempre voltando e cruzando No mesmo lugar, sem parar, sem parar, sem parar Sem parar, sem parar, ainda é cansar Sem parar, sem parar, sem parar